Vai ter umas atualizações aí, em breve, com coisas de graça e rebalanceamento e vai ter uns pets grandes aí durante a vida. Vai, olha lá. Opa, opa, opa. Vamos assistir, vamos assistir aqui o que vai ter. É a hora, é a hora, pessoal, é a hora, pessoal. Let's go. Vamos começar esse jogo. Tome em sum, não tem data. Agora vai valer a Season 1, então. Nossa, porque tá travando toda hora. Pô, pô, beleza. Pô, até agora não teve nada diferente, né? Free Updates. Ó, novo stage. Mano, você sabe o que significa isso, né? Legal, mano. Seaside, a praia lá. Isso aqui é só a praia, né? Ó, fotomode, da hora, mano. Agora sim, hein, Red. Cadê o Red? Tá aí? Ah lá, novo capítulo da minha história, ó. Outubro. Não, no Outubro, é... O que é Outubro mesmo, mano? Esqueci, mas é uma... Período, lá. O que é que tá? O que é o escritório é bem ali? Novo capítulo da história, aí sim. Outubro, isso. Obrigado. Bacana. Lembrando que isso aí tudo que tá falando é que vai ser de graça, tá? Auto-mode. Vai ajudar muito com Thumbnails. É... Será que dá pra botar pro fundo verde? Vai ser melhor. Opa! Será que eu tava certo, então? Quer dizer, meio certo, né? Oh, que... Eu falei que sabia o que significava aquilo? Oh, 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 oh. She's back! Lydia! Minha Lydia voltou, mano. Vai voltar, pelo menos. Yes! Não é... O Armor King ia ficar mais hypado, não vou mentir, mas... Eu falei que podia ser a Lydia. Porque eles podiam dividir pra chamar feminino e... Mano, na hora que eu vi a praia, eu falei... É isso aí, mano. Ela vai vir. Só que não sabia que ia ser a da hora, né? Yes, mano! Lydia sobiesca, velho. Yes! Yes! Vamos lá. Vamos lá.